Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada, eu quero trazer dois temas que estiveram no debate na manhã desta terça-feira no Segue o Fio, o primeiro deles, eu vou explicar tá, troca Bruno Gomes Bernabéi, você faria essa troca? É preciso ficar aqui pra entender, é muito bom esse debate, e o segundo é a análise dos cinco aspectos positivos de Roger Machado no comando do Internacional, depois de 19 jogos, Roger completa contra o Criciúma 19 jogos e cinco acertos certeiros, né? Poxa vida, cinco acertos do técnico Roger Machado, fica aí, antes, pega essa dica do Mercadão da Informática, já é November Black no Mercadão da Informática, já tem lá promoções e tem uma que é extremamente especial, que é o monitor de LED por R$ 299,99, só no Mercadão da Informática, no Pix, você leva pra casa esse monitor que tá na tela aí, por R$ 299,99, é ou não é uma barbada? Lá você vai encontrar todos os periféricos, né, de Informática, software, hardware, tudo, 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 acessórios gamer, enfim, tudo você encontra no Mercadão da Informática, chama aí no WhatsApp, que tá na tela, tem aí o QR Code, ou aqui embaixo, computador, meu amigo, você monta ele, você monta ele, personaliza ele, e você pode comprar também, e recebe no mesmo dia, dependendo, se não for final de semana, comprando pelo site, tu recebe no mesmo dia, chama eles aí, o link também tá aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Gente, olha aí, Bruno Gomes por Bernabéi? Como assim? Tem que vender algum jogador? Tem, tem que vender, tem que montar o time. Se a venda do Bruno Gomes garantisse a permanência do Bernabéi, tu não faria o negócio? Não vai acontecer isso, Munari. Não chega esse valor? Vamos dizer o seguinte, tá? Os caras vão comprar o Bruno Gomes lá por... O valor que o Celtic quer do Bernabéi? Se chega nesse valor? É uma boa pergunta, cara. É uma boa pergunta. Porque o Inter tem lateral direito, né? Eu acho que é mais fácil tu achar lateral direito e o Inter tem. Bota a pergunta, eu acho que sim, mas não vai acontecer, tá? Ah, 4 milhões de euros pelo Bruno Gomes, esse dinheiro vai pro Bernabéi? Se me garantirem que sim, eu quero. Eu quero. Se o Inter perder o Bernabéi, o Inter tem que contratar o lateral. Já vi o cara brigar. O Inter não tem lateral pro ano que vem, né? O René vai sair, deve sair. A informação de ontem, de alguns colegas, eu acho que foi o Jairo Vink que trouxe a informação, é de que o Inter trata a renovação de contrato do René. O que eu já disse aqui é um erro. Eu gosto do René, mas eu acho que é fim de ciclo do René. É o Inter tem que encontrar, inclusive, uma solução caseira, de categoria de base. Sabe por que o Inter tá renovando o René e não encontra outro? Porque simplesmente o futebol brasileiro, em razão desse inflacionamento todo que a gente tá vendo no futebol, tá difícil, cara. Cara, olha o Grêmio. E o Grêmio tem o mesmo potencial financeiro que o Inter, ou muito próximo. Não vamos achar que os caras do Grêmio são bons. O lateral esquerdo do Grêmio reserva é o Mike. Mas aí que tá, César. O Grêmio pagou 500 mil euros pelo Mike. O lateral esquerdo reserva do Grêmio tem que ser o guri da base. Concordo. E o lateral esquerdo do Inter tem que ser um menino da base. Não tem. Pois é, não tem. Até o Inter tem uma situação aí com o Vitor Gabriel, né? Que foi contratado... Tá jogando como zagueiro, né? Com o lateral. Com o lateral esquerdo, mas atua como zagueiro. E o Roger pediu pra direção fazer essa compra. Daqui a pouco poderia ser, olha, tu tem no grupo um cara que joga como lateral esquerdo, mas pode fechar como zagueiro também. Então, eu acho que falta essa criatividade. O que me dá segurança é que o Roger vai olhar pras categorias de base com mais carinho em 2025. E eu acho que o Roger tem essa capacidade de encontrar soluções. A prova é o Bruno Gomes. É uma solução. O Inter foi contratado dois laterais direitos. O Aguirre e o... Natan. E o Natan. O Natan jogou contra o Juventude em Caxias. A primeira partida dele. Em poucos minutos. Poucos minutos. E o Aguirre nem estreou ainda. Por quê? Porque o Bruno Gomes foi uma excelente solução. Bom, respondendo a pergunta do Munari. A venda do Bruno Gomes representa a permanência do Bernabéi? Pega esse dinheiro e compra o Bernabéi? Eu fecho agora. E você, faria? Pegaria esse dinheiro do Bruno Gomes para comprar o Bernabéi? Será que os laterais que estão aqui são bons? O Natan e o Aguirre? Bom, a gente não sabe. O que eu sei é que o Roger é inventivo. E o Roger pode descobrir também um lateral direito. Mas vamos com calma, porque tudo por enquanto está no campo das especulações. O que não é especulação, é fato. É que Roger Machado tem cinco acertos. E a gente debateu isso também no Segue o Fio. Olha aí. Ele completa o Roger um turno comandando o Inter no Campeonato Brasileiro na partida de hoje à noite. Olha, já é um marco para o Roger. Sem contar que ele está numa série invicta aí, que é bem importante. Pode chegar a 13 jogos. Segundo o Diverio, os acertos são. Então, aí para vocês na tela, quem nos acompanha no aplicativo de GZH não consegue visualizar, mas eu leio para vocês, tá? Acertos do Roger. A titularidade do Bernabéi. A invenção ali do Bruno Gomes como lateral, a descoberta, a gente também pode chamar assim. O reposicionamento do Thiago Maia. A sequência para o Gabriel Carvalho. e a titularidade do Borré no lugar do Valência. Tu assina embaixo, Vaguinha. Boa matéria do Diverio. Boa matéria. Eu acho que é isso aí mesmo. E são acertos assim, né? Poxa, são atitudes e acertos contundentes do Roger, né? Titularidade do Bernabéi, que não tinha recebido nenhuma oportunidade. Bruno Gomes, então. Invenção, entre aspas, né? E ele poderia ser muito criticado, né? Ah, pardal, tá inventando. Mas ele não tinha lateral, né? Quando o busto sai e já tinha saído o Mavi, tinha que botar a improvisação. Não, se desse errado, isso aconteceria. O Thiago Maia, como um segundo volante, quando o Inter tem a posse de bola, se posiciona como um meia, né? Não é uma característica do Thiago Maia a marcação forte. Então, ele tem uma liberação um pouco maior. Acho até que ele pode ajudar um pouco mais do que tá ajudando. Sequência pro Gabriel Carvalho. E eu acho até que a reserva faz parte de um processo. Eu não concordo com a reserva do Gabriel Carvalho. Mas acho que a reserva, neste momento, faz parte do processo de maturação do Gabriel Carvalho. Que isso, olha. A gente pensou na mesma palavra. Quem é CCD? Tu tá de cara que eu pensei na mesma palavra que o Vaguinha, CCD? E Borré de titular no lugar do Valência também foi um acerto, assim. Porque eu lembro direitinho o jogo contra o Palmeiras. O Roger tenta Valência e Borré juntos e não funciona. O Borré sai no intervalo até machucado, mas não funciona. E aí chegou o momento que o Roger chamou o Valência pra uma conversa e disse o seguinte. Olha só. Eu já tentei de tudo. Agora eu vou ter que priorizar o coletivo. Então, também foi um acerto do Roger Machado, sem dúvida nenhuma. O que é, CCD, que tu tava de cara? Só me responde. O que que tu tá bravão aí? Volta na matéria. Eu quero entender o topo da tabela. Que topo da tabela? Leia a matéria. Da matéria? A titularidade do... Eu sou muito criativo da GZH. Ali, ó. Título? Técnico que cumprirá 19 partidas do Campeonato Nacional fez 5 mexidas na equipe que o levaram para o topo da tabela. Sim, ele tá na quinta colocação e pode entrar no G4 hoje. Tu sabe o que quer dizer topo? Não, topo pra mim é a partir de cima. Os quatro primeiros colocados... Topo é em cima. Ah, bom. Ele quer dizer o lugar mais alto da tabela de classificação. Então, ele não gostou, então, da forma como os colegas escreveram. Fica crítica. Criatividade do Palácio dos Enfeites ganha proporções universais. E até o Vaguinha tocou nessa questão da sequência pro Gabriel Carvalho, né? Que, de fato, ele deu a sequência. Só que agora ele tirou do time, não deve jogar hoje. E o Inter que vai a campo hoje, e até poderia ser um tópico, que até tentaram vender isso, só que o tempo mostrou que não, que o Inter vai a campo hoje sem nenhum jogador da base, né? Como titular. Então, talvez, algumas semanas atrás, quando o Gabriel Carvalho era titular, quando o Prado entrou, o Ricardo Matias entrou, fez gol contra o Corinthians, a gente até colocaria, ah, maior espaço pra base. Lembra que debateu aqui? Eu disse, olha, não é maior espaço. Tem um só titular, que é o Gabriel Carvalho. Não tem mais nem o Gabriel Carvalho. Mas um é maior que zero, Munalha. Sim, mas agora é zero, né? Não é zero, Munalha. E agora, por exemplo, no contra o Flamengo, entra o Wanderson quando sai o Wesley e não o Gustavo Prado. O Gabriel Carvalho não é a reserva do Inter. Não, é a reserva. Ele faz parte de um processo. Não, ele virou reserva. Isso faz parte de um processo de maturação do jovem jogador. Se ele começar a temporada de 2025 da Libertadores da América no banco de reservas, Munalha, aí eu vou concordar contigo que ele é a reserva do Inter. Não, ele vai ser um processo de maturação do Inter.